Vinícius Mecenas é assim também, é organizado, tudo certinho, estamos na conexão Vivi, Vitória e Vinícius agora, prestando atenção porque o serviço de meteorologia está nos dando conta de que essa instabilidade, Vinícius, ela deve seguir, hein, instabilidade climática em todo o nosso estado, vai continuar, ele está com um personagem que eu admiro muito, meu querido e particular amigo, e para saber dessas coisas, né Vinícius, mesmo porque essa é a expectativa grande, amanhã já é sexta-feira, depois vem o feriado, geralmente chove na noite de Réveillon, pelo menos que eu perceba, agora bem-vindo mais uma vez, já falei contigo, mas mais uma boa tarde, nunca é demais, meu querido Vinícius. Mais uma vez, boa tarde Sérgio, para você e para todos, olha, pois é, bom ficar atento, né, a gente viu que aí em cerca de vinte, quarenta e oito horas, né, nós já tivemos muitos desastres, tanto em Aracaju, mas também no interior do estado, por conta, né, das chuvas, dos raios, das trovoadas, mas sobretudo por conta do vento, né, a velocidade que chegou a ultrapassar, inclusive, sessenta quilômetros por hora, então é muito preocupante, nós estamos aqui agora para fazer essa prestação de serviço para os nossos amigos e amigas que estão em casa, em tom de alerta, viu Sérgio, para que essas pessoas se programem, né, percebam aí a periculosidade em determinadas regiões aqui do nosso estado, para estar se resguardando, porque prevenção nunca é demais. Eu estou aqui agora com o Verlan Amaral, ele que é meteorologista, para a gente estar falando, Verlan, dessa variação climática muito grande e que tudo isso foi ocasionada por um fenômeno muito específico, né, boa tarde para você. Boa tarde Vinícius, boa tarde Sérgio, boa tarde a todos os ouvintes da Balanço Geral, né. Então, Vinícius, de fato, você focalizou bem a condição climática que nós estamos vivendo, decorrente da atuação de um sistema que nós denominamos de voces ciclônicos de alto nível. Nada mais, nada menos que um redemoinho em alta atmosfera que gera grande instabilidade na nossa região, trazendo muitas chuvas e nessa formação, que é uma formação convectiva, um movimento vertical de superfície para alta atmosfera, ele gera muita, uma nuvem profunda, que traz chuva, mas gera também descargas elétricas, gera granizo, certo, e rajadas de vento muito intenso. Então, esse, o benefício maior é a chuva, mas os outros são muito impactantes e precisam ter muito cuidado, muita atenção, como você bem falou aí. As condições climáticas, elas podem permanecer ao longo dos próximos dias, principalmente puxando o gancho para essa região do município de Neópolis, onde acabou chovendo granizo nas últimas horas, teve muito desastre lá pelaquela região, mas não só lá em Neópolis, outras regiões também podem acontecer isso? Podem. Você focou bem, inclusive, recentemente, há uma hora atrás, nós renovamos mais uma vez o alerta devido à intensificação desse fenômeno, que está se aproximando mais do estado de Sergipe, podendo até, inclusive, chegar a índices de precipitações muito elevadas, de 50 a 100 milímetros, por regiões localizadas, bem como a intensificação dos ventos. A gente pode chegar de 60 a 100 quilômetros por hora, que é impactante, não é? Então, é preciso que as pessoas tomem cuidado com isso. E ao lado disso, tem também as descargas elétricas, porque para ter todo esse movimento, você tem nuvens muito eletrificadas e, consequentemente, tem mais descargas elétricas, certo? E isso pode acontecer em todas as regiões do estado. Agora, para você ver, amanhã começa o verão, quando, teoricamente, a gente acha que vai vir aquele sol, vai vir aquele tempo abafado, muito pelo contrário, está tendo essa variação climática muito grande. No entanto, em paralelo a esse lado de alerta, esse tom de alerta, toda essa chuva, esse vento, toda essa umidade que está agora nas nossas temperaturas, no nosso clima, Sérgio, é favorável. Ele tem um ponto positivo no sentido de que enche os açudes, é bom também para o setor agrícola, em relação a essas produções, tem esse viés, esse lado positivo também, não é? Perfeito, exatamente. É isso que nós falamos, traz muita chuva e veio reabastecer os açudes, especialmente os açudes da região do Agreste, que abastece a população e abastece a agricultura também. Certo? Porque eles já estavam com déficit hídrico, não é? E agora, com a chegada desses sistemas de chuva, houve uma recuperação e isso vem beneficiar todas aquelas regiões que dependem daqueles açudes para abastecimento populacional e para irrigação. O verão desse ano, então, pode ser assim, com essas variações intensas? Isso, é bem interessante, Vinícius. Esse verão deve ser com essa característica. Temperaturas altas e variações de chuvas, com essas características que nós estamos tendo. Perfeito. O Verlã, muito obrigado por sua participação. Então, Sérgio, só... Muito obrigado e até finalizou, você viu? Foi a tempo. Muito obrigado, Verlã Amaral, sou fã do trabalho dele e também Vinícius Mecenas. E essa é a previsão muito interessante. Eu acho que eu já comentei aqui, eu sou fascinado por meteorologia, gosto demais. Vamos nos prevenir, vamos nos precaver e entender bem o que está acontecendo nesse momento com relação à natureza.